Olá, gente! Obrigado, 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 obrigado. Chegamos a incrível meta de 60 inscritos. Eu sei que é pequeno, pode parecer pequeno, mas você que tem que entrar para 60 inscritos é muito difícil. Eu acho que eu nem conheço 60 pessoas. Mas eu só tenho agradecido a todos que se inscreveram no meu canal. E avisando para todos vocês que teremos uma live. As duas horas atrás, a gente vai começar o sábado para comemorar nossos 60 inscritos. E mara que vocês compareçam lá. Mas sério, gente, eu estou muito agradecido para vocês que chegamos a ser incrível meta de 60 inscritos logo aqui no Fortniteverse. Aqui na temporada 4, capítulo 4, quer dizer, capítulo 2. Gente, eu estou até sem palavras para agradecer para vocês que chegamos a incrível meta de 60 inscritos. Obrigado por assistir. Valeu. Compareça a nossa live. Compareça a nossa live. As duas horas da tarde. Atualidade. 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 Atualidade.